Santo Deus, nós te agradecemos por sua bondade e por seu cuidado para conosco pedimos e oramos para que o Senhor seja conosco durante essas horas sagradas do sábado para que possamos não apenas receber uma bênção de ti mas para que possamos compartilhar o bênção com os outros que nosso tempo juntos seja uma bênção não apenas para nós como seres humanos mas também para o universo que nos observa que eles possam desfrutar da comunhão para conosco e para o Senhor sagrado em nome de Jesus, amém então gostaria de dar as boas-vindas a todos a esse estudo de sábado hoje como foi dito há pouco nós temos alguns visitantes internacionais conosco hoje nós temos um pouco mais de pessoas do que eu esperava e com tantas pessoas na verdade não é tão fácil saber quando alguém quer se comunicar ou dizer algo então o que eu vou pedir é que se você quiser fazer um comentário e eu não pedir a você desmude o seu som se você puder fazer isso para que todos possam te ouvir e só me avise para saber que você quer fazer um comentário então você poderá falar na comunicação eu pedi para que os nossos visitantes internacionais que eles se abstenham de responder para que os até que os membros locais eles apresentem os seus argumentos e se ninguém estiver respondendo e você tiver algo a dizer e você for de algum lugar do exterior por favor desmude o seu som e faça o comentário mas dê prioridade para os membros locais aqui e essas pessoas são as pessoas da Austrália e da DFID eles são os membros locais se você for de algum outro lugar e nenhum outro membro local estiver respondendo sinta-se à vontade para compartilhar a sua opinião então vocês se lembram que algumas semanas atrás em uma viagem missionária em PID e por conta de problemas técnicos nós não podemos gravar as reuniões então hoje é meio que uma continuação de uma das apresentações que fizemos por lá e na verdade não foi uma apresentação foi uma sessão de perguntas e respostas que um dos professores de batismo fez na campal de lá e nós estávamos falando sobre os votos então aqueles que estavam lá espero que vocês possam lembrar disso eu não sei se alguém pode lembrar que voto que nós estávamos discutindo quem quiser pode desmontar o som e responder 13 sim, nós estávamos olhando o verso 13 então o voto 13 para que todos conhecem ele está dividido em quatro sessões ou quatro parágrafos e nós acabamos focando no último parágrafo e o último parágrafo diz você reconhece que o sábado como memorial de criação representa o selo de Deus e que a adoração ao domingo é a falsificação pagã descrita pela bíblia como a marca da besta então essa foi a pergunta que foi postada para os membros e eu perguntei o seguinte o que a marca da besta era e nós tivemos uma discussão bem interessante em relação a isso nós chegamos a uma conclusão acho que havia alguns membros lá que ainda não sabiam não tinham muita clareza com relação a qual foi a conclusão então alguém me perguntou se eu me importaria de rever esse estudo outra vez e eu concordei em fazer isso então sintam-se à vontade para responder no chat para aqueles que quiserem fazer isso então nós estamos falando sobre a marca da besta se você for ao voto número 13 você terá algumas referências nós temos referências ao livro do Êxodo livro de Ezequiel do Apocalipse e de Gênesis e as referências no livro de Apocalipse são capítulo 13 e 14 nós vamos para lá então vamos para Apocalipse 13 e 14 se formos para Apocalipse 13 para quais versículos nós iríamos? quem quer se aventurar em dizer qual versículo que fala sobre a marca da besta? alguém disse os versos de 9 a 11 obrigada Glória então vamos a esses versos ver se está correto eu vou ler os versos 9 a 11 se alguém tem ouvido ouça que leve em cativeiro em cativeiro irá e o que mata a espada a espada será morto aqui está a paciência e a fé do sangue e vi subir na terra outro animal que tinha dois chifres semelhantes ao de um corteiro e falava com o dragão então será que eu entendi errado ou eles ou eles não eram os versos corretos porque eu assumo que a pessoa se referia aos versos de 9 a 11 e eu perguntei sobre a marca da besta então alguém disse os versos 16 e 17 vamos olhar esses versos se formos ao verso 16 ele diz e faz que a todos pequenos e grandes ricos e pobres livres e servos seja posto um sinal na mão direita ou na testa para que ninguém possa comprar ou vender se não aquele que tiver o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome então é no verso 16 que nós vemos a menção desse assunto sobre uma marca então há uma marca que é mencionada em Apocalipse 13 e 16 se formos para Apocalipse 14 vamos dar uma olhada em Apocalipse 14 e onde veremos a marca lá? para qual versículo a gente deveria ir? então eu vou presumir que quando a Glória disse os versículos 9 a 11 ela estava na verdade se referindo a Apocalipse 14 e não 13 ela disse que sim ela acabou de dizer isso então vamos ler os versos 9 e 11 vamos pular o verso 11 o terceiro anjo seguiu dizendo em alta voz se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na sua testa ou na sua mão então vamos pular o 10 e a fumaça do tormento sobe para todo o sém e não tem repouso nem de dia nem de noite os que adoram a besta e a sua imagem e os que recebem o sinal do seu nome então nós temos alguns versos que falam sobre a marca da besta a questão que queríamos abordar no estudo que tivemos em Fiji e no que estamos fazendo agora é tentar entender o que é a marca da besta então se voltarmos ao voto o voto diz você reconhece que o sábado no memorial da criação representa a semente de Deus e que a adoração ao domingo é a falsificação pagã descrita pela bíblia como a marca da besta então o que o voto nos ensina que é a marca da besta então nós temos o voto 13 e é o parágrafo 4 o que o voto nos ensina alguém alguém pode dar uma resposta em áudio então se você puder se desmutar pode se desmutar dizer o que você pensa é a adoração do domingo então o rei disse que é a adoração do domingo não sei se você tem o voto à sua frente ou se lembra do que eu disse me diz por que você acha que é a adoração dominical gostaria que eu leia isso novamente ou você se lembra? Poderia ler novamente por favor? claro você reconhece que o sábado como o memorial da criação representa o selo de Deus e que a adoração ao domingo é a falsificação pagã descrita pela bíblia como a marca da besta? sim uma leitura simples e clara diz que a adoração dominical é a falsificação pagã sobre a qual a bíblia fala como sendo a marca da besta certo? então colocaremos o sábado igual ao selo é isso que o voto ensina e o domingo é a contrafação é o selo falso é isso que o voto ensina se estivermos de acordo com isso a menos que alguém discorde e depois nós falamos que o voto diz que também é igual a marca da besta eu normalmente coloco o mb mas algumas pessoas colocam o mb a marca da besta eu não estou dizendo que a lei dominical seja esse teste mas como está escrito no voto alguém discorda disso? que o sábado é o selo de Deus que o domingo é o selo falso a contrafação e que esse selo falso é a marca da besta alguém discorda dessa declaração quando ela está? ou eu poderia dizer na lógica ou em uma dispensação anterior ou em uma linguagem a gente ensinaria sabemos que não se trata de uma questão de domingo e sábado hoje nós estamos tentando defender esse ponto de vista portanto não respondo dessa forma alguém poderia compartilhar os seus pensamentos se discordam ou concordam com o voto em sua forma atual? ele está correto ou é um erro? quem estava falando? está correto está correto então se as pessoas puderem dizer o nome delas depois da resposta foi o Greg respondeu por isso que o seu áudio diferente fez com você ver quem que era então ele disse que está correto certo? sim, isso mesmo alguém acha que ou alguém não concorda com eles? Catarina aqui não tenho certeza de qual é a pergunta você está perguntando se ainda achamos que isso é verdade para nós hoje ou se concordamos que os votos são assim eu sou um pouco confusa então nenhum dos dois minha pergunta não é sobre o que acreditamos hoje pois sabemos que o grande teste não é a questão do sábado e domingo a gente concorda com isso mas essa não é a minha pergunta acho que muitos de nós já dissemos que o que o voto ensina que é o que temos no quadro portanto não estou fazendo essa pergunta minha pergunta é se o voto que é o parágrafo 4 isso representa o nosso ou o entendimento adventista ou o meu entendimento ou o nosso entendimento anterior ou o que a Len White disse sobre esse assunto essa é a minha pergunta existe um erro nesse voto em relação ao nosso entendimento normal o que seria o grande teste na dispensação anterior porque se estiver errado então devemos entender se está errado se estiver correto então queremos entender qual é a aplicação atual é por isso que estou fazendo a pergunta a lógica está correta é isso que acreditamos que seja sim acho que está correto no que diz respeito ao que a especificificia ensina até onde eu entendo muito bem isso é bom eu tenho algumas pessoas aqui e ninguém discordou disso esses votos já existem há oito anos eles foram apresentados ao movimento em 2016 eles já existem há muito tempo e não ouvi ninguém contestar esse voto especialmente esse parágrafo ele parece ter resistido ao teste do tempo eu entenderia isso como se acordássemos agora que nosso entendimento original da marca da besta é um acordo está em acordo com a inspiração que é de fato a santidade do domingo ou o selo falsificado então sem responder a pergunta sobre o que é atualmente mas vamos voltar de acordo com a mente de Ellen White ou do adventismo todos acham ou concordam que o sábado é o selo de Deus alguém discorda disso? ok então parece que todos concordam que o sábado é o selo de Deus o sábado sempre foi visto como o selo de Deus ou essa é uma interpretação adventista? adventista adventista é o Molly falando? sim ok então Molly diz que essa não é uma verdade bíblica no sentido de que ela realmente diz isso explicitamente mas essa é uma interpretação adventista do que é o selo de Deus alguém discorda disso? é o Raymond aqui eu acho que os judeus viam isso como algo que os diferenciava não sei se eles teriam usado o termo selo mas acho que o modo como eles o viam como algo que os diferenciava do povo de Deus é muito semelhante ao modo como adventismo no caso ok então o antigo Israel ou o povo judeu teria visto que o que isso diferencia do resto do mundo é o sábado mas você não tem certeza se eles definiriam isso como o selo de Deus como sendo o sábado em um vou dizer de um sentido literal ou de uma forma codificada você pode ir para a inspiração e ela vai te mostrar isso claramente que é de fato o sábado que é o selo de Deus eu entendi você corretamente? sim eu acho que sim tudo bem alguém mais? certo então Pedro nos deu acho que é Ezequiel 20 seria isso mesmo Pedro? sim então Ezequiel 20 verso 12 diz assim eu lhes dei os meus sábados como um sinal entre mim e eles para que soubessem que eu sou o Senhor que o santifica portanto poderíamos escrever a santificação de diversas maneiras mas se seguirmos a definição de que é algo separado para uso santo essa é uma posição ou definição bastante bem comum do movimento do que é a santificação a santificação de se separar para algum propósito diferente então Deus diz eu separei ou santifiquei Israel se estivermos de acordo com essa parte em seguida diz dei-lhe os meus sábados como um sinal entre Deus e Israel para que Israel saiba que eu os separei essa é uma representação paráfase justa Pedro? Ok então alguém ou Pedro você fez como um texto prova de que o sábado é um selo vamos ver em algum lugar essa palavra é um selo talvez seja um sinal ou algo ou algo assim é essa a lógica certo então Pedro vê isso como um texto prova mas alguém então alguém está falando de um flactério ou amuleto ou talismã que é usado na cabeça ou às vezes ao redor do braço e me corrijam se estiver errado mas um flactério é como uma caixinha pequena de couro que você prende na testa ou no braço e dentro dela existe uma anotação ou um documento ou a própria lei para que você tenha um lembrete constante me curte se estiver errado mas é algo que você coloca na testa ou na mão o que a gente vai falar mais tarde sobre isso em Apocalipse mas você consegue ver a conexão entre a mão direita e a testa se tivermos a chance de discutir e falar sobre Apocalipse é isso que você quer dizer Susan? sim então ok só quero voltar então para Ezequiel 20 verso 12 porque eu queria ressaltar que diz sábados eu não sei como as pessoas lêem isso mas eles estão falando do sétimo dia o sábado ou eles estão falando de todo o sistema cerimonial do sábado Molly diz que é apenas o sábado do sétimo dia não é todo o sistema cerimonial o Greg diz que é plural e por isso que eu fiz a pergunta porque as pessoas vão discordar do fato de ser o sábado do sétimo dia essa é a razão pela qual eu estou perguntando se você lê os comentaristas ou até mesmo analisar o contexto da passagem as pessoas têm opiniões diferentes sobre o que se trata se é sobre todo o sistema do santuário que separa o povo de Deus do restante do mundo ou se é apenas o sábado que faz isso ok talvez as pessoas queiram pensar sobre isso acho que meu único ponto é que talvez isso não seja um texto prova definitivo só por conta disso e teríamos que analisar o contexto também a Susan diz que as pessoas usam esses filactérios esses amuletos que são essas caixinhas pequenas com a inspiração dentro geralmente a lei e prendem em alguma parte do corpo como um lembrete físico e por que você veria isso como uma prova de que o sábado é o cedo bom eu acho que o significado de estar preso a testa eu não sabia sobre o braço como você mencionou então essa é uma afirmação adicional mas me parece que como a mente é onde você é selado que para eles essa é uma indeptação literal que eles estão vivendo ali ok então você disse que somos selados em nossas mentes se mais alguém souber essa resposta mas de onde que nós tiramos essa ideia de que somos selados em nossa mente devo deixar outra pessoa responder se é um parmíder que eu sou uma visitante sim vamos dar uma chance a outra pessoa e se ninguém responder você pode voltar não espere muito tempo dê só alguns segundos para as pessoas senão você pode responder porque o selo é na mente Apocalipse 14 1 a propósito quem era quem era Teila Teila Obrigada Teila Olhei e eis que o pordeiro estava de pé sobre o monte de céu e com ele 144 mil que tinha o nome de seu pai escrito na festa então você vai pegar o nome do pai qualquer que seja esse nome se for Deus e ele está escrito na festa deles esse é o seu texto prova? eu acho que sim bom certo você não parece tão confiante agora não sei por que Susan você tinha um texto prova diferente alguém disse Apocalipse 14 9 e eu li 14 o terceiro anjo seguiu dizendo em alta voz se alguém adorar a besta em seu nome e a imagem receber o seu nome na testa ou na mão desculpa se eu usando o que você estava dizendo não na verdade eu ia usar nossa lógica e nosso raciocínio e essa é a sua capacidade cognitiva mas sim os textos prova isso é correto acredito que seja a resposta certo alguém quer amarrar isso o verso 1 diz o nome do pai não menciona o sábado não menciona um selo e se compararmos e contestarmos isso com o verso 9 que fala sobre uma marca na testa então nós temos a testa e testa então podemos conectar os dois versos e ele compara a marca com o nome de Deus aqui é a Catherine sinto que você acabou de explicar o que eu queria dizer mas sim você tem que comparar e contrastar a marca com o selo a marca está na testa no capítulo 14 verso 9 de Apocalipse então e depois no capítulo 14 14 verso 1 ele tem o nome de Deus na testa então você está conectando o nome de Deus com o selo porque ambos tem que estar na testa então como é que você está ligando o nome de Deus a um selo e depois voltando ao sábado eu coloquei a marca a marca está localizada na testa então comparando e contrastando com o selo que é a marca de Deus se você quiser colocar dessa forma use a palavra marca a marca de Deus deve estar na testa porque a marca da bênção está na testa então conectando isso com com o sábado o que esse é o é o que faltava conectando o selo com o sábado de onde você foi do nome de Deus para o selo para o sábado eu estou confusa talvez eu deixe outra pessoa falar acho que eu não confundi deixa eu tentar outra vez novamente muito bem nós temos a marca marca na testa tudo bem temos o nome na testa tudo bem então você poderia dizer que a marca é igual ao nome por usar isso concorda com isso então para onde você iria daí acho que o que estou dizendo é que o selo de Deus é uma forma equivalente de dizer a marca de Deus a simples comparação e contraste entre essas duas coisas significa que o selo é igual a uma marca e portanto é igual ao nome talvez eu deixe outra pessoa falar desculpe mais alguém? ok então as pessoas estão dizendo que podemos simplesmente ir para uma estação da profecia da espiritual profecia o problema com a estação da espiritual profecia é que se trata de uma perspectiva adventista Tony está dizendo o quarto mandamento me dê um verso nós temos o quarto mandamento temos em êxodo diga-me onde temos dizendo que esse verso que é o selo Ezequiel 20 e 12 e 20 e 20 certo então eu vou você disse Ezequiel 20 e 12 sim nós já lemos Ezequiel 20 e 12 foi esse que o Pedro nos deu ele diz eu lhes dei o meu sábado como um sinal entre mim e eles para que soubessem que eu sou o Senhor que o santifica nós já já vimos esse qualquer outro verso o verso 22 me deu o capítulo e o verso Ezequiel 20 e 22 verso 22 verso 22 verso 20 e como sou eu os sábados que servirão de sinal entre mim e vós para que saibais que eu sou o Senhor e vosso Deus nós temos um sábado como um sinal alguém disse ninguém vai a Êxodo 31 e 17 é um sinal entre mim e a Súria de Israel para sempre porque em seis dias o Senhor fez os céus e a terra sendo o quarto mandamento um ano que faça referência ao nome de Deus ok alguém me dê então uma citação do espírito de profecia alguém disse Ellen White então o espírito de profecia vamos escolher essa a propósito não me importo com as respostas as pessoas não estou tentando de obá-las seja o que for tudo isso é construído com base em lógica não é construído simplesmente por meio de texto-prova ou indo de um versículo a outro de forma sistemática que é essencialmente o que é o texto-prova que mostra uma associação clara que aqui nós temos o nome de Deus é a marca usamos uma metodologia adequada para fazer isso tudo isso foi só uma declaração mas essa é a primeira que nós temos e nós não temos eu vou dizer como se estivéssemos fazendo uma aula batismal com alguém não temos o nome de Deus para um selo para um sábado então alguém levantou a mão não sei de quem é essa mão ou será que é a minha mão eu levantei a minha própria mão não sei como fez isso é o Zoom fez isso sozinho então mas alguém me dê uma citação no Espírito de profecia ou algo assim de onde nós tiramos tudo isso então eu não tenho uma citação no Espírito de profecia mas que tal voltar a Gênesis 2 verso 3 Gênesis 2 verso 3 2 versos 3 sim Deus abençoou o sétimo dia o santificou porque ele descansou de toda a sua obra que Deus criou e fez Deus santificou separou para os santos como isso ajuda? bom ele é especial não é um dia que é comum eu acho que nós podemos tirar isso de Ezequiel 20 nós podemos tirar isso de Êxodo 31 os dois versos que o Pedro nos deu portanto Êxodo 2 não nos dá nenhuma informação adicional a que já temos outra pessoa diz que o sábado é um caráter de Deus que é o nome do Pai temos então agora nós estamos dizendo que o sábado é um caráter de Deus então nós temos uma citação da profecia do Espírito de profecia que diz o sábado é o sábado de Deus Apocalipse 9 4 não tinha o sábado de Deus nas suas tetas porque não tinha falsificação portanto o sábado de Deus também estaria na testa certo então vamos para Apocalipse 9 4 esse é um bom versículo Apocalipse 9 4 e foi lhes ordenado que não fizessem mal à erva da terra nem à verdura alguma nem à árvore alguma mas somente aos homens que não têm o sábado de Deus na fronte então temos temos o nome de Deus e temos o selo agora temos um texto-prova que conecta o selo com a marca e isso foi Apocalipse 9 verso 4 então tudo o que precisamos fazer agora é trabalhar e descobrir como nós vamos de selo para sábado temos o nome de Deus e o selo podemos fazer isso e o nome de Deus e o selo são sinônimos um do outro e o seu equivalente é a marca da besta alguém me deu uma resposta e ela é tão complicada que eu não não consigo entender ela portanto não vou nem responder ela mas parece boa então podemos relacionar o nome ao caráter de Deus sim podemos relacionar o nome ao caráter é assim que os diferentes nomes de Deus se referem aos diferentes aspectos do caráter de Deus muitas vezes fazemos o mesmo vemos isso em muitas histórias bíblicas então temos uma citação do Espírito de Pecia e temos um verso da Bíblia que quase nos leva a isso que tal o capítulo 7 verso 2 qual livro de Apocalipse Apocalipse 7 verso 2 viu outro anjo subir do oriente tendo o selo de Deus vivo e clamou com grande voz aos quatro anjos a quem fura dado a ferida a terra e o mar dizendo não fira a terra nem o mar nem as árvores até que tenhamos selado os servos do nosso Deus em sua testa então aqui nós temos o selo só que gostaria de lembrar a razão pela qual isso é um fenômeno puramente adventista é porque o resto do mundo não reconhece a marca da besta como sendo o domingo acho que nós somos a única o único povo a única denominação que realmente tem essa ideia isso está correto? eu não acho que outras denominações vejam o Apocalipse da mesma forma que nós vemos elas podem usar a mesma lógica que nós usamos em relação ao nome o selo Apocalipse 19 Apocalipse 7 a marca da besta nós poderíamos usar toda essa lógica mas essa aqui eles não conseguem entender porque não reconhecem o selo como sendo o sábado e eu vou sugerir que a razão pela qual eles não fazem isso é porque isso não é algo que está bem claramente colocado na Bíblia alguém quer comentar sobre isso? então Pedro perguntou o que veio primeiro? entender o selo como o sábado ou a marca como o domingo? essa é uma pergunta retórica ou você não tem sentido da resposta? não, na verdade eu não sei o que veio primeiro para os adventistas eu também não sei a resposta para ser sincero ao ver o primeiro mas eu acredito que veio um desenvolvimento então nós sabemos que grande parte de Daniela Apocalipse foi falada pelo protestantismo durante a Idade das Trevas até entrar na Igreja Metodista na Igreja Batista e depois no movimento Menderita e depois no Adventismo então foi um um trabalho progressivo que se desenvolveu ao longo de centenas de anos mas se você for falar sobre o Adventismo ele teria se desenvolvido ao longo de décadas então eu não sei se é tão fácil rastrear como isso aconteceu muitas vezes vamos direto ao Espirito de Pecia e Ellen White nos dá essa informação relativamente cedo em seus escritos não como em 1844 cedo seriam algumas décadas depois disso para que ela estivesse madura o suficiente para chegar a esse ponto de entendimento eu acho que tem sido um trabalho progressivo para tentar entender o que tudo isso significa ok então a razão pela qual eu quis desfalar tudo isso é apenas para ter certeza de que sabemos que esses não são assuntos de texto-prova com os quais nós estamos lidando em relação à marca da base quero ler a citação do Espirito de Pecia se conseguiu encontrá-la eu tinha ela aqui em algum lugar e não consegui encontrar agora deixa eu ver se eu ok eu vou então a um grande conflito página 445 parágrafo 2 um grande conflito página 445 parágrafo 2 não vamos ler todo o parágrafo mas é uma declaração bem interessante bem no final a última frase mas eu vou eu vou ler o parágrafo inteiro mas é na última frase que você leva essa atenção a besta com dois chifres ordena que todos pequenos e grandes ricos e pobres livros e servos recebam o sinal na mão direita ou na testa ninguém poderá comprar ou vender se não aquele que tiver o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome a advertência do terceiro anjo é se alguém adorar a besta e sua imagem receber o sinal na sua testa ou na sua mão esse beberá do vinho da ira de Deus a maior parte é composta de versos bíblicos a besta mencionada nessa mensagem de adoração é imposta pela besta de dois chifres é a primeira besta ou besta semelhante a um leopardo de capítulo 13 e papado a imagem da besta representa a forma de protestantismo apóstata que se desenvolverá quando as igrejas protestantes buscarem a ajuda do poder civil para impor seus dogmas então esse é o preâmbulo então depois ela diz a marca da besta ainda precisa ser definida então eu não sei se esse é um pensamento novo para todos mas Ellen White vai dizer no grande conflito a marca da besta ainda está para ser definida quem quer arriscar o que isso significa? então a Sarah nos deu uma citação do Espírito de Ofecia volume 4 página 505 parágrafo 2 o que isso diz Sarah? me diz o que isso vai demonstrar para nós que o sábado é o selo muito bom então nós temos Espírito de Ofecia volume 4 página 505 e depois tivemos o evolucional que era DD página 49 não me lembro o que é DD é o dia escuro certo então alguém pode comentar sobre isso esse é GC 445 eu acredito esse é grande conflito 445 eu acredito a Catherine aqui Ellen White está prestes a definir o que é isso é assim que eu leio isso então se você ler tudo o que ela diz ela não faz isso ela não define então Ellen White não está prestes a definir até onde eu sei ela não faz isso talvez alguém possa verificar caso o líder desvie do caminho talvez sim vamos continuar com isso após a advertência contra a adoração da besta e de sua imagem a Ofecia declara aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus uma vez que aqueles que guardam os mandamentos de Deus são assim colocados em contraste com aqueles que adoram a besta e sua imagem e recebem sua marca segue-se que a guarda da lei de Deus por um lado e a sua violação por outro fará a distinção entre os adoradores de Deus e os adoradores da besta a característica especial da besta e portanto de sua imagem é a violação dos mandamentos de Deus Daniel diz o seguinte sobre o tipo pequeno e papado ele pensará em mudar os tempos e a lei Paulo chamou o mesmo poder de homem do pecado e somente mudando a lei de Deus é que papado poderia se exaltar acima de Deus quem quer que guardasse compreensivamente a lei assim mudada estaria dando honra suprema àquele poder pelo qual a mudança foi feita tal ato de obediência às leis papais seria uma marca de fidelidade ao Papa no lugar de Deus e em seguida ela fala sobre a mudança do segundo mandamento depois fala sobre o quarto mandamento ela vai usar tudo isso para falar sobre a mudança da lei então é assim que ela vai definir isso ela vai usar toda essa lógica combinada com um pouco de história para provar que a marca da besta é a santidade do domingo alguém alguém quer comentar sobre isso? é o Graham vai em frente Graham manuscrito 118 está um pouco fora do assunto aguarda o domingo ainda não é a marca da besta e não será até que o decreto seja expedido fazendo com que os homens adorem esse sábado o ídolo chegará o tempo em que esse dia será o teste mas esse tempo ainda não chegou e onde você encontrou isso? manuscrito 118 1899 esses números me lembram algo então portanto faça um resumo do que foi dito se você puder fazer isso para nós o fato de guardar domingo ainda não ser a marca da besta mas será quando o decreto for promulgado certo então as pessoas estão guardando o domingo no momento mas ele não é definido como a marca da besta ele só se torna a marca da besta quando? quando o decreto for aprovado que fará com que os homens adorem o domingo então quando você é forçado se é isso que essa causa significa nós lemos uma passagem que Alan White definiu isso não me lembro o que ela disse mas a gente leu há uns 15 minutos atrás não me lembro exatamente a declaração que ela usou para fazer isso ah sim comandos a besta com dois chifres chama isso e entre parênteses são comandos então quando somos ordenados comandados a guardar o domingo então ela se torna a marca da besta é isso que ela diz? é assim que você lê isso? sim é isso que eu entendi disso então eu concordo com isso alguém nos deu o parágrafo 2 de Grande Conflito 605 que diz que diz o sábado será o grande teste de lealdade muito bem se estamos todos de acordo com a lógica que usamos me diga como conseguimos tudo isso simplesmente dizemos que vamos mudar me diz como é que você faz para mudar isso? nós mudamos esse teste o grande teste da igualdade o grande teste da igualdade não sei assim que você se definiria não sei como você se definiria qual é o grande teste a senhora diz que o teste é diferente não me diga qual que é o teste é a Catherine aqui é a Catherine aqui eu estou vendo o teste como sendo de direitos humanos se são os direitos humanos hoje e eram os direitos humanos naquela época isso explicaria porque a marca da besta não entra em vigor até que as violações dos direitos humanos estejam ocorrendo o que naquele cenário era forçar a observância religiosa e violar os direitos humanos dessa forma enquanto hoje ela se manifesta de forma diferente é assim que estou relacionando então você diz os direitos humanos a Sarah diz vou colocar simplesmente igualdade não é que eu discorde da igualdade de gênero mas vou colocar igualdade para uma questão de espaço então temos direitos humanos e igualdade existe alguma diferença entre direitos humanos e igualdade Catherine? não eu acho que não você está a problema para você usar eles como sinônimos? eu acho que sim porque se você está respeitando os direitos das pessoas se todos são iguais então os direitos humanos de todos devem ser respeitados acho que você pode usá-los de maneira incracampeável então se o grande teste são os direitos humanos se todos concordarmos com isso então qual é a marca da besta? a marca da besta é o patriarcado então quem disse sim? eu disse Josephine Josephine você diz que o patriarcado é a marca da besta você gostaria de explicar um pouco mais ou simplesmente dizer que sim? bom se os direitos humanos desde o início desde a época de Eva são como posso te colocar o fundamento ou a base que foi negada e as mulheres perderam a sua igualdade se se vai ser ressourada o patriarcado vai lutar contra ela então deve ter algo a ver com isso você poderia repetir de maneira simples eu me perdi porque alguém estava fazendo algo na tela e isso me distraiu e diz de maneira simples porque a marca da besta é o patriarcado foi isso que você disse que é bom então desde o início na época de Eva por conta da maldição que surgiu como resultado da maldição os direitos humanos das mulheres foram retirados delas quando chegamos ao próximo marco que é o sábado os direitos humanos voltaram a existir e agora chegamos ao fim temos direitos humanos esse é o fundamento de todos esses marcos o que estamos tentando fazer é ter igualdade mas o patriarcado não nos permite isso então portanto deve ter algo a ver com isso se não for exatamente isso deve ter algo a ver com o patriarcado e a desigualdade mais alguém eu tenho então a marca da besta como o patriarcado como a desigualdade a opressão das pessoas das minorias amar com o seu de Deus é o caráter deles a marca de Satanás é o caráter deles Deus é igual a igualdade e Satanás é igual ao patriarcado ao domínio e à força a igualdade é praticada e abusada de todas as formas então será que a Ellen White estava errada quando fez tudo isso? será que ela estava enganada? será que realmente nunca seria assim? como a gente teria visto o sábado como sendo o grande teste de igualdade é a Lynn Oi Lynn acredito que se Cristo tivesse vindo na época milerita novamente se o segundo advento tivesse ocorrido como planejado ou se eles tivessem bem sucedidos então essa era a questão o problema na época deles portanto todo um decreto poderia ter sido emitido etc mas obviamente as coisas não progrediram dessa forma portanto era correto para a época dela mas agora estamos em uma dispensação diferente em uma diferente era em um teste diferente e eu suponho que haja um debate sobre se isso seria o caso especialmente se você olhar para a linha do Eden ao Eden e considerar o primeiro pecado que deve ser o teste final então sim eu não sei estou começando a me questionar agora eu gostaria de fazer um comentário por favor um momento Lynn você disse que é um teste diferente acho que outras pessoas disseram que é o mesmo teste mesmo que de alguma forma o sábado é um direito humano mas você disse que é diferente ou entendi você mal quando eu disse que era diferente acho que estou me referindo à marca da besta na época dela você diria que é diferente se fosse um teste de lei dominical por entanto você também poderia olhar para ela e dizer que se trata de direitos humanos eu concordo com isso mas se você analisar a questão dos direitos humanos mesmo que o assunto tenha sido a lei dominical ou um decreto dominical acho que você poderia dizer que é a mesma coisa é apenas um tópico diferente sobre direitos humanos com o qual estamos vivendo agora isso fica mais claro então os homens poderiam ter continuado a abusar das mulheres os pais poderiam ter continuado a abusar dos filhos os filhos poderiam ter continuado a abusar dos seus pais idosos e desde que estivessem o ano de um sábado tudo estaria bem não eu não acho que estaria tudo bem claro obviamente mas está me referindo ao fato de que o segundo advento aconteceria na época deles e aí que eu fico um pouco confusa porque se você olhar para a linha do Éden ao Éden e observar o fato de que tudo isso ainda estava acontecendo então como o segundo advento poderia ter acontecido na época deles se tudo isso ainda estava acontecendo a menos que eles tivessem sido entendidos corretamente talvez então todas as questões tivessem sido resolvidas então eu estou tentando resolver isso na minha mente eu acho mas quando comentei pela primeira vez meu pensamento era puramente sobre o que parecia para eles a ser o teste na época que eventualmente não se concretizou porque eles não foram realmente capazes de concluir o trabalho então eu acho que se terminar o trabalho envolve lidar com todas essas questões de abuso de direitos humanos talvez seja por isso que o trabalho deles não pôde ter sido concluído talvez foi por isso que ela não pode ser concluída e teve que continuar até que o povo de Deus fosse capaz de reconhecer a igualdade e as questões patriarcais e esclarecer isso e os direitos humanos então uma última pergunta se você acabou de dizer estiver correto por que começar com o assunto do sábado como o sábado vai levar a igualdade por que não tratar da igualdade logo do início as pessoas falaram sobre esse estado imaturo dos seus primórdios por que não dar de frente com o abuso por que olhar para o sábado falar sobre o sábado por que então agora nós dizemos que não estamos nem um pouco interessados no sábado estamos interessados nos direitos humanos eu acho que isso está ligado ao que eu estou pensando no momento acho que eles não entenderam naquela época e nós estamos olhando para isso com uma perspectiva mais ampla com o benefício da retrospectiva com as mensagens dos três anjos eles realmente não continuaram e não receberam essa luz portanto acho que eles eram muito como se diz simplistas em sua visão enquanto nós entendemos mais complexos assim passamos a entender um pouco melhor como o sábado se relaciona acho que ainda estamos tentando entender como isso se relaciona com as questões de direitos humanos mas você realmente consegue relacioná-lo a questões de direitos humanos sim se você relacionar isso com o caráter de Deus se o sábado for o selo de Deus como quando estamos olhando para aqueles que guardam a minha lei colocam a minha lei em seus corações em suas mentes eu escreverei basicamente sim devemos ser o caráter de Deus e o sábado é o sinal disso então posso relacionar isso à igualdade e aos direitos humanos nesse sentido eu acho que a Josephine estava fazendo um comentário há pouco e eu vou deixar terminar você quer fazer um comentário eu não comecei na verdade recentemente você deu uma nova olhada no 11 de setembro no Testemunos para a Igreja volume 9 página 11 o que você tentou fazer foi cristalizar a posição do movimento sinto que é isso que você está tentando fazer com essa questão trazê-la à nossa mente de forma mais vívida quando quando ela estava falando sobre o sábado ela estava falando com a Igreja como sacerdotes levitas agora basicamente seríamos guardadores do sábado acho que se você estiver nessa categoria eu quero relacionar isso à igualdade e aos direitos humanos nós estamos ligados a essas questões e essas questões podem ter se eu estiver olhando pelas tangentes há muitas formas de desigualdade há muitas formas de direitos humanos que são violados José Fene tudo o que você disse é verdade mas a pergunta é que relativamente simples foi a seguinte como você passou de sábado barra domingo para os direitos humanos como é que a gente deu esse salto que tal 1888 1888 1888 o que Jones vai voltar para sua casa e abusar da sua esposa não literalmente não quero dizer isso de forma significativa mas tudo que ele vai falar é sobre o sábado ele está dizendo você não pode violar meus direitos no sábado e eu não violarei o seu sábado de adoração mas nada disso está realmente abordando a questão dos direitos humanos ou do ou do abuso exceto em um sentido muito restrito a maioria das pessoas abusivas ao redor do mundo a maioria dos homens abusivos eles eles defendem os direitos humanos os direitos que eles defenderão são o direito à liberdade religiosa que é o mesmo direito que Jones está pedindo a liberdade religiosa e a religião que ele venera que ele adora ou na qual ele faz parte acredita assim como a maioria das expostas religiões é patriarcal e sexista eu só quero saber se eles estavam errados ao fazer tudo isso ou se estavam corretos qual é a conexão entre todas essas imagens que lemos na Bíblia e o que agora vamos transferir para nós rei pode falar você disse que quando essas coisas foram escritas quando a mensagem era sobre a cristandade e se concentrava na cristandade, mas agora reconhecemos que ela se tornou global e ultrapassou o alcance apenas do mundo cristão. Por volta do final do século XIX e início do século XX, o adventismo estava bastante concentrado no evangelismo. Nós estamos falando de um período de tempo, logo após, um pouquinho antes e depois da mudança de Ellen White dos Estados Unidos para a Austrália. E nesse período, a África foi colonizada e tudo se estabeleceu. Diamantes estão agora sendo descobertos na África do Sul, especialmente. E existem adventistas ricos que estão financiando grande parte do trabalho de evangelismo por meio da indústria de minas de diamantes. Nosso foco é levar essa mensagem ao mundo. Não se trata apenas de cristandade. Eles podem chamá-los de pagãos ou pessoas das terras escuras, seja lá qual for a maneira que eles escreviam, essa linguagem italiana que não é agradável, mas eles veriam essas coisas de uma forma muito semelhante à nossa, eu acho. E se o que você está querendo dizer é que só conseguem pensar nisso, no cristianismo, com certeza, se estão pensando assim, por que nós não estamos? Por que saímos da mentalidade cristã e temos uma mentalidade humanista? Como a gente legitimiza toda essa simbologia e transformamos ela em algo completamente diferente? Ou será que a simbologia estava sempre errada desde o início ou estava certa somente naquela dispensação? E se estava certa para aquela dispensação, significa que nessa dispensação nunca chegaria a acontecer de qualquer forma porque estava extinta. O patriarcado poderia estar vivo e bem em 1888, a lei dominical está chegando, o que está chegando, e todos nós vamos para o céu nesse modelo patriarcal. Tudo será resolvido lá. Eu não tenho certeza de como as pessoas veem isso. Eu já fiz essa pergunta sobre isso antes, sobre como Deus os teria ensinado sobre o sexismo antes, nesse período de tempo. E o meu entendimento, em base na resposta, foi que isso faria parte da instrução deles nesses mil anos de desaprendizado. Ok. Eu estou tratando bem essa resposta para mim. Acho que Deus poderia ter interrompido, diminuído esse trabalho e ter continuado no céu. Acho que acreditamos nisso agora. E não vamos conseguir resolver tudo, portanto, a obra vai ser interrompida, né? Mas por que o sábado é o alvo? Por que não coisas reais, como os direitos humanos reais? Por que essa coisa esotérica? O que está dirigindo, movendo a mente deles? É isso que eu quero chegar, onde eu quero chegar. É o apado, os pensamentos do apado. Quem está falando? Oh, desculpa. É a Susan. Oi, Susan. Oi, Susan. Oi. Continue, por favor. Estava pensando se, em seus pensamentos, o apado não estaria fazendo isso, porque se eles estão olhando para esse lado, então eles culpam o apado pelo domínio e por todos os males que se sobrecaíram sobre as pessoas, com a ideia do estado dos mortes e tudo mais. Então, essa seria a questão, se eles estivessem se concentrando no apado. Muito boa resposta. Você dá a resposta. Então, o nosso tempo está quase acabando e eu não tenho tempo para ler um comentário muito bom de de A.T. Jones e provavelmente até perdi agora, que estava enterrado em algum lugar com minhas visitações. Deixa eu ver se eu anotei aqui. Sim, talvez eu tenha anotado. Certo. Deixa eu ver se eu consigo encontrar. Sim. Então, a Susan disse que talvez seja porque eles estão concentrados no papado. E se ela vai dizer isso, vou pegar esse pensamento e vou acrescentar a ele. Não estou dizendo que a Susan disse isso. Eu não quero colocar isso sobre os ombros dela e dizer que foi isso que ela disse. mas vou aproveitar esse pensamento, o foco no papado e vejo algumas perguntas para reflexão. Será que nós deveríamos estar concentrados no papado no final do século XIX? Porque é isso que eles estão fazendo. Esse é um grupo de pessoas muito focado no papado. Uma visão de muito focado no papado. se você ver os argumentos de Ellen White, que acabamos de ler quando ela disse que você tem que definir a marca da cabeça, ela estava aqui. Aqui, Graham disse a citação de manuscrito 118, que diz, a guarda do domingo ainda não é o problema. É ruim, mas se torna uma marca da cabeça, se torna esse grande teste quando eles começam a impor essa coisa. O que é que eles estão fazendo essa imposição, impondo isso? Sei que pulamos uma grande parte do estudo. A imagem da besta? Então, vamos com a imagem da besta. O que mais falou? A multisão foi mole. O que mais disse? Yabaki. Yabaki, o que você está dizendo? Eu disse o governo. O governo. O que você disse, Molly? A imagem da besta. Então, nós vamos usar a imagem da besta. A imagem da besta é o que vai fazer a imposição. Então, não provamos isso, mas seremos capazes de demonstrar isso. E isso é semelhante ao que Yabaki disse, que é o governo. Então, por que eles achariam... Não, a propósito, que governo é esse, Yabaki? Você disse o governo. Que governo? Estados Unidos. Muito obrigado, foi muito bom. Então, são os Estados Unidos. Então, por que é... Então, por que os Estados Unidos... Então, isso foi o que a Susan disse. Por que os Estados Unidos vão querer impor uma lei dominical sobre alguém? Eles não fariam isso naquele período. Eles não fariam ou eles fariam? Eles não fariam isso naquele período. Por que se trata o Bill de Blair? Por que o Jones está indo ao Congresso participando das reuniões do Senado e lutando contra o senador Blair? Mas isso foi em 1888. Então, mas é disso que nós estamos falando. O final do século XIX, falando dessa história. Por que que a América criaria uma lei dominical? Por que que eles queriam querer fazer isso? Para manter a América protestante. Quem está falando? Desculpa, foi o Pedro. Pedro, vá em frente. Eu disse para manter a América protestante e puramente cristã. Então, para manter a América como uma nação protestante, uma pela pura. E Josephine disse que as pessoas. E, portanto, eu só quero fazer um comentário aqui. E eu não posso provar isso. Mas a América quer fazer todo esse trabalho porque a América tem como nós acabamos de ouvir que eles têm essa ideia de manter a nação como cristã, que é o protestantismo. E onde eles encontraram o domingo no protestantismo? De onde que eles tiraram isso? Não respondam isso. É mais uma pergunta retórica. Bom, se pensarmos sobre isso, quero ler o que Jones disse. E aqui, Jones é interessante porque ele faz um comentário e acha que na sua prática, na sua vida prática, ele não está totalmente de acordo com a sua teologia. Então, vamos apenas ler isso. Depois darei a referência. É da Advent Review and Herald, e é uma das revistas, foi escrita em 1892. É uma passagem um pouco longa, mas quero apenas ler e depois fazer um comentário e a gente encerra. Este evangelho eterno é o mistério de Deus que, de novo, será pregado. Esse mistério é Cristo em vocês, a esperança da glória. tem alguns tempos de digitação aqui no software. Então, essa é a pregação que agora deve ser feita ao mundo. Cristo em vocês, a esperança da glória, que é o evangelho eterno, que é o mistério. Tudo isso foi tirado de Paulo. E se você já fez alguns estudos no passado, no movimento, tudo isso não deveria ser novidade. A gente já definiu que o evangelho eterno é o mistério da divindade, que é Cristo em você, a esperança da glória. Tudo isso não é novo. Tudo bem. Essa é a pregação que agora deve ser feita ao mundo. Essa é a mensagem da Espírito Santo do Mundo. E se considerarmos isso, a gente vai ver que é por isso que os direitos humanos são tão importantes. É o grande teste. Porque ele define isso claramente, dessa forma. Na gloriosa mensagem triplse, que compõe as três mensagens dos anjos, e agora é o momento em que o evangelho, o mistério de Deus, deve ser pregado e revelado em poder, uma majestade e uma glória que nunca foram conhecidos, exceto no tempo dos apóstolos. E agora ele voltará aos apóstolos. Ele vai fazer isso. O argumento que ele está apresentando, o argumento que ele está fazendo é sobre a mensagem que vai para o mundo e não é sobre a guarda do sábado. É sobre Cristo em você, a esperança da glória, que eu vou dizer que é igualdade. Não se trata do sábado. Se nem mesmo isso for superado, então a mensagem agora será maior do que a mensagem que o apóstolo deu. O poder do mistério da iniquidade sendo quebrado, o mistério de Deus será trazido novamente diante do mundo em toda a sua glória. Pois eu li que nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele começar a tocar a tumbeta, o mistério de Deus, que é o Evangelho Eterno, lembre-se, deverá ser concluído. Essa é a obra da conclusão na humanidade. A obra de Deus será completa quando o sétimo anjo tocar a tumbeta. Esse é um território familiar para nós no momento. Então, eles seguiram outro anjo dizendo, a Babilônia caiu, caiu, e o terceiro anjo seguiu dizendo em alta voz, muitos homens adoram a besta. Portanto, ele aqui vai basicamente citar o Calímpio 14, 8 a 12. Então, agora observe a conexão. Então, vai adiante o anjo com o Evangelho Eterno a pregar. Seu Evangelho Eterno é o mistério da divindade, e a pregação dele é a pregação de Cristo nos homens, a esperança da glória. Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Esse Evangelho é rejeitado e há uma queda que é mencionada como a Babilônia caiu, caiu. Eu quero que vocês entendam o ponto sobre a queda. Então, dessa apostasia, dessa queda, vem aquilo o ponto que o terceiro anjo adverte. Ele vai argumentar, então, que existe uma apostasia, é uma queda, então, cita a Babilônia caiu. Então, ele diz que o terceiro anjo adverte, conta, ou adverte sobre essa apostasia, sobre essa queda. Foi isso que ele diz. Vou apenas parafrasear para tentar simplificar. Agora, o que trouxe o mistério da iniquidade? Agora, ele vai definir o que é o mistério da iniquidade. é o oposto do mistério da piedade, se pudermos comparar os dois. O mistério da piedade, da forma como ele o definiu, era a igualdade. E, então, o mistério da iniquidade, portanto, é o oposto da igualdade, que é a desigualdade, que é o quadro arcado, se pudermos fazer essa conexão. Então, ele diz, o que produziu o que trouxe à tona o mistério da iniquidade? E agora, ele vai te dizer a apostasia do mistério de Deus, a queda dele. O mistério de Deus foi pegado nos tempos dos apóstolos. Então, existe uma apostasia, uma queda, e com essa queda, essa apostasia, surge o mistério da iniquidade. Espero que consigamos ver isso, seguir essa sequência. O mistério de Deus, a apostasia, ele não nos diz isso diretamente agora, mas é uma queda do povo de Deus que produz o mistério da iniquidade. E vou continuar lendo. Pois Paulo diz, tudo isso é a teologia de Paulo agora. Esse dia não virá sem que primeiro venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. A gente argumentaria que isso é papado. O mistério da iniquidade é a besta. Papado. Jones vai dizer isso diretamente. Quando o mistério da iniquidade tiver seguido o seu curso tiver terminado sua obra, então virá a palavra de Deus anunciando um anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno, o mistério de Deus, para pregar a todo mundo, a toda criatura. A partir dali, então, ocorre também a apostasia, uma queda. e dessa apostasia surge aquele anjo que o terceiro anjo adverte a imagem da besta, a imagem do papado. Então, eu quero resumir isso porque é um pouco longo. Ele diz, os apóstolos, na época de Cristo, não é uma questão de sábado. Eles não têm uma mensagem sobre o sábado. eles acreditam no sábado, eles vivem o sábado, faz parte da cultura deles, se puder dizer assim, da sua religião, mas não é essa a mensagem deles. Sua mensagem é o evangelho eterno. E o evangelho eterno é Cristo em você, que é o mistério, o mistério de Deus. Agora, é isso que eles estão pregando. Algum tempo depois, vai haver, então, uma apostasia, uma queda, e essa apostasia, essa queda, cria uma situação em que surge o homem do pecado. O homem do pecado é o mistério da iniquidade, que é a besta, que é o papado. O texto, então, fala sobre a criação do papado. Então, o papado, ele foi criado porque a mensagem, o evangelho eterno, falhou em sua missão. E o fracasso da missão cria um vácuo, se você preferir, se você quiser assim, onde o papado pode se levantar. e em seguida, ele diz, então, vou ler apenas a última frase do que estamos lendo. Daí também vem a apostasia, uma queda. Agora, então, Jones vai dizer que depois do papado, há uma segunda queda, uma segunda apostasia. E vou começar a citação. e dessa queda surge novamente o que o terceiro anjo diverte, a imagem da besta, a imagem do papado. Então, há duas quedas. A primeira queda cria o... a primeira queda, então, cria o papado, ou a besta. E alguém me diga, o que a segunda queda, a segunda apostasia cria? A imagem... A imagem da besta. Bom, temos um número, suficiente pessoas que entenderam o que ele disse. Há duas quedas. uma delas, a primeira... A primeira, então, cria o papado. E a segunda queda cria a imagem da besta. E o que cai? É a mensagem que os apóstolos estão transmitindo. Os apóstolos transmitem essa mensagem a uma apostasia e isso cria a besta. Portanto, a besta tem uma mensagem. Então, ela cai e essa queda permite que é a imagem da besta de cria. Quem é a imagem da besta? Não é papado. São os Estados Unidos? Muito bem. Então, assim como na primeira queda vem o mistério da iniquidade que é a besta, da mesma forma da segunda apostasia, da segunda queda, surge a imagem do mistério da iniquidade, a imagem da besta. Então, tão certo quanto a pregação do evangelho pelos apóstolos foi a pregação do mistério de Deus, Cristo na humanidade, a esperança da glória, com a mesma certeza, a segunda pregação do evangelho é a pregação do mesmo mistério de Deus, que é o que? Igualdade. a esperança de Cristo em você, a esperança da glória, o mistério, que é a igualdade. Isso é Cristo em você. e depois, o mesmo poder de Deus e a mesma sabedoria de Deus para fazer conhecido o mesmo Cristo nos homens a esperança da glória. Então, tão certamente quanto dessa apostasia veio o mistério da iniquidade, a besta, o papado, então, certamente, dessa apostasia, dessa queda, surgiu a imagem do mistério, a imagem da besta, a imagem do papado. E vou acrescentar os Estados Unidos. Protestantismo aposta. As duas coisas são iguais do começo ao fim. Agora, a mensagem do terceiro anjo é essa mensagem tríplice. Então, quando ela fala sobre a mensagem do terceiro anjo, ele acaba tendo essa maneira de dizer que a terceira tem a primeira e a segunda e a terceira todas combinadas nela. E é por isso que se chama de mensagem tríplice, alertando contra toda a comunicação maligna, cabeça e imagem. Essa tríplice mensagem já existe há mais de 40 anos no mundo. Esse pequeno folheto que lhe ativamente faz uma excelente declaração sobre isso, como segue. E ele vai continuar a ler. um tempo atrás, há um tempo atrás, eu discuti sobre esse assunto sobre 1888 e a lei dominical. Foi uma apresentação recente, há algumas semanas, alguns meses, mas certamente esse ano, e eu li uma passagem e a passagem era um descontentamento do movimento, do movimento de Ellen White, que dizia que A.T. Jones estava pregando uma mensagem falsa. Por que a sua mensagem era falsa? Por que alguém... Por que alguém sabe dizer por que a sua mensagem era falsa, mas não que ela era falsa, mas porque ela foi acusada de ter uma mensagem falsa? Caterine, aqui. É porque não era sobre o sábado? Não era como uma mensagem sobre o sábado? Sim, porque não se trata do sábado. Mas, o que ele está pregando? Justiça pela fé? Não, nós acabamos de ler. Diz em vocês a esperança da glória. Não, bem no final. Em triplo o quê? Uma mensagem em tríplice. Uma triplice mensagem e ele diz estou pregando a mensagem de ser o anjo. Essa é a sua declaração geral. Todo mundo diz o quê? Isso parece com o quê, Caterine? Agora você pode dizer o quê? Parece com direitos humanos. Direitos humanos. Exato. E ele diz, isso não é a mensagem do terceiro anjo, porque é só como direitos humanos. E o que Ellen White diz a todos que estão lutando contra Jones? Terceiro anjo em verdade. Então ela diz que todo mundo sabe que ele está falando sobre direitos humanos. eles sabem que é isso que ele está falando. Ou cristo em você, seja uma boa pessoa. Trate as pessoas com respeito. Eles dizem que isso não tem nada a ver com a mensagem de ser o anjo. Porque a mensagem de ser o anjo é o quê? Todo mundo sabe qual é. O sábado. O sábado. Todo mundo sabe que é o sábado. Essa é a mensagem de ser o anjo. Eles estão pegando isso há 40 anos. Todo mundo sabe disso. Então Ellen White diz, na verdade, vou apenas lembrá-los, mas essa é a mesma mensagem que eu tenho pegado todo esse tempo. Quando essa pessoa se levanta e diz que a mensagem de ser o anjo é justificação pela fé, que é basicamente tratar todo mundo bem, ser uma boa pessoa, eu soube imeditamente que essa era a verdade. Então a gente está ficando sem tempo. Quero fazer um resumo. Quando a gente vai para o voto 13 e pegamos todas as mensagens e tentamos projetá-las em nossa história, a gente está lidando com o sábado e o domingo e obtemos tudo isso a partir dessas imagens de algumas situações de Ellen White. O que eu queria tentar entender aqui é será que eles estavam enganados? Será que eles estavam enganados quanto ao fato de que o grande teste sempre seria ou poderia ter sempre sido o sábado? Porque se você ler os escritos de Jones desde o início até o fim, ele vai dizer, e eu sugiro em termos inequívocos, ele tinha muita certeza disso, que o grande teste não é o sábado. E é por isso que quando ele vai ao Congresso e defende o seu ponto de vista, ele o defende de uma forma que não é um argumento sobre o sábado. é por isso que você vê o argumento dos direitos humanos, que você pode ver claramente esse argumento, porque é isso que ele sempre faz. Porque toda a sua mensagem é sobre a justificação pela fé. Dizemos que Jones e Wagner estão conectados a ele, é claro. O que eu quero sugerir para encerrar é que toda essa ideia sobre sábado e domingo e que a Susan ensinou quando fez um comentário há sério de dez minutos atrás, quando ela disse é o papado, todos estão concentrados e focados no papado ou na besta. O que eles não viram, Jones vê, mas é fácil de se distrair porque ele é adventista. Ele é um adventista do sétimo dia e ele vai ser sugado por toda essa discussão sobre domingo versus sábado também. Mas aqui há um foco, um foco indevido no papado. E quando você faz isso, é preciso voltar à Idade das Trevas. A gente lê os argumentos de Ellen White sobre a mudança da lei. Ela cita o segundo mandamento, depois o quarto mandamento e é aí que eles entram nesse lamaçal. mas a sua lógica é que haverá outra queda e dessa vez o governo dos Estados Unidos vai ser o poder principal. É disso que se trata essa questão, que não é esse projeto de lei de Blair, esse pequeno lapso na história americana que está brigando com o sábado no qual eles parecem estar tão concentrados. É o que A.T. Jones tem dito desde o início. trata-se de Cristo em você, a esperança da glória, que é o evangelho eterno, que é o mistério da piedade e o oposto disso seria o mistério da iniquidade. Toda essa linguagem não tem nada a ver com o sábado versus domingo. Essa história no meio. Então, o que eu sugiro é que quando a gente vai para a história adventista ou podemos chamar de história minerita e a gente tenta rastrear o sábado o que a gente acaba fazendo a gente pode acabar fazendo porque a gente quer tentar encaixar as coisas juntas o que a gente tenta forçar esse encaixe do entendimento dele sobre o grande teste com o nosso entendimento acho que a gente sempre vai ter essa dificuldade para fazer isso e eu quero sugerir porque estamos construindo isso sobre uma premissa errada não estou aqui para discutir o que Ellen White disse ou não disse mas o que eu quero sugerir é que nessa história quando você tem a segunda queda a segunda apostasia o surgimento da imagem da besta a América protestante a questão um problema um grande teste nunca teria sido nunca poderia ter sido o sábado eles eles se desviaram disso e é por isso que o adventismo ele tem estado nesse limbo ou nessa condição de laodiceia dependente como você queira marcá-lo por 126 anos até que esse movimento foi criado e quando esse movimento foi criado que nós somos os verdadeiros adventistas nós estamos no mesmo lamaçal na mesma conclusão em que eles estão e por isso nós estamos mostrando toda essa bagagem com um grande teste sendo o sábado e o domingo com todos esses argumentos errados levamos 30 anos mais ou menos para chegar ao ponto em que A.T. Jones sempre nos ancorou no Evangelho Eterno disse em você a esperança da glória o mistério da divindade que é basicamente a mensagem do terceiro anjo que é o assunto de eu vou chamar de ser ser gentil cresce em você que é basicamente direitos humanos e igualdade e eu quero sugerir que a gente não não se prenda em tentar carimbar tudo isso ou a lógica os argumentos lógicos que os agentes já tinham no final do século XIX sobre todas essas imagens que encontramos nos livros de Daniel e Apocalipse muito bem com isso quero agradecer a todos não sei bem como a gente vai encerrar essa reunião mas vou encerrar com uma oração e depois vou passar para o nosso anfitrião vamos encerrar com uma oração desculpa tinha muitas mensagens que muitos queriam falar mas desculpa por não termos conseguido falar sobre todas as anos talvez a gente possa salvar o chat e depois publicar em algum lugar para que as pessoas possam ter um registro disso então vamos encerrar com uma oração querido Deus quero agradecê-lo em meu nome e em nome dos meus companheiros aqui de viagem meus amigos meus companheiros de adoração ao tentarmos lidar com nosso passado não apenas com nosso passado imediato como indivíduos mas com nosso passado como adventistas há perguntas que a menos que sejamos dispostos a confrontar teremos de deixar sem resposta e essas perguntas sem respostas apenas vai causar que a gente se distraia fiquemos nervosos e nos farão duvidar duvidar da veracidade do sábado dos mandamentos e também da veracidade do grande teste ajude-nos a entender o que Jones estava tentando nos ensinar ajude-nos a entender o que Ellen White estava tentando nos dizer esteja conosco e nos abençoe durante este sábado ao conversarmos uns com os outros com nossos amigos e familiares ao compartilharmos esses pensamentos uns com os outros para que possamos nos tornar mais informados e mais ancorados na verdade da mensagem do seu anjo em nome de Jesus amém